Transcrição e Legendas Pedro Negri Nessa vida de viagem, dentro da bagagem de poder voltar Um pedaço de pedra que tirei da serra de Minas Gerais Terra de Belo Horizonte e nos montes claros tem uma paixão A mineira mais bonita, luz da minha vida, do meu coração Nesse coração mineiro que é estradeiro e não tem jeito não Minas Gerais, Minas Gerais Como o sertanejo, da terra de queijo, do dizer o ar Minas Gerais Alô amigos, por aí tudo bem? Tudo bem, por aqui também Aqui estamos para mais um programa, mais uma comunicação contigo amigo Hoje, quando aconteceu ontem, ou que seja, dia de São Sebastião Dia 20 de janeiro Muito amor A gente não pode viver sozinho, sempre com uma ajuda, né? Com o Murilo aqui, em Miralta, tudo bem, Murilo? Tudo bem, Deficiência Sua esposa? Magna Magna, dona Magna, tudo bem? E aí? Tivemos aqui o ano passado, nesses acontecimentos Voltamos outra vez Coisa maravilhosissíssima, hein? Isso, isso, Vicente A satisfação é nossa É a gente cumprir esse dever, essa missão De trazer os foliões de São Sebastião Agradeço aos foliões, ao Jair, ao Carlos Neis Toda sua, todos os seus amigos, os foliões companheiros Espero sempre manter essa tradição E espero sempre contar com vocês Agora, por exemplo, eu me pedi chuva Eu me lembro de quando pequeno, meu pai cantava São Sebastião glorioso Mora na beira do mar Levante a bandeira divina e deixe a chuva derramar É, que Deus nos abençoe São Sebastião para os acontecimentos, né? O terno de foliões Carlos, vem cá, meu camarada Tudo bem? E Tião, também dá certo Faz aniversário hoje, não é, Tião? Meu aniversário hoje Parabéns Parabéns pra você Viva dos acontecimentos, né? Viva Dias Parabéns pra você Viva Viva Viva, viva todos os tiões que fazem aniversário hoje. Viva, viva a tião Zaiada de uma maneira inesperada. Então, Murilo, os acontecimentos. José Vicente, eu gostaria também muito de agradecer aos moradores de Miralda, porque nada mais, nada menos, eles merecem essa festa. Obrigado aos coordenadores de Brilha, obrigado aos coordenadores da associação, obrigado a toda a comunidade de Miralda, obrigado aos foliões de São Sebastião, obrigado a todos. E isso aproveitando a oportunidade, gente, vai ser servido um almoço comunitário. Esse almoço é com a colaboração de alguns patrocinadores e todos vocês vão participar. É um prazer muito grande receber vocês, é um prazer muito grande servir vocês. No mais, muito obrigado e tenha um bom dia. Vamos saber um pouquinho da folia, né, pai? Carlos Ney, tudo bem? Tudo bem, Zai? E aí, sempre foliando, sempre cantando, sempre fazendo, sempre participando do ativamento da nossa cultura? É, exatamente, sempre foliando, saímos a folia dos Reis, encerramos dia 6 de janeiro e agora de São Sebastião, também que é uma tradição, tem os companheiros aí, tem o Tiãozinho da Serra também. Tudo bem. Eu gostaria só de mandar um abraço para o Afonso, o Zé Geraldo, meu amigo que ligou para mim, e Ana e Jailson que ligaram sempre, estão sempre preocupados em mostrar a cultura norte-mineira. Tudo bem. Eu tenho que falar um pouquinho de Miral, também lembrar dos Veloso, lembrar dos Soltos, dos Malveiras. Quando eu estive aqui desde, tem uns 40 anos, ou 45, a gente participa desta comunidade de uma maneira ou de outra. Então, é muito bom. Viva a Soltos e Batista! Entre a no ar, pela TV Gerais, mais um programa, cante com a gente, amigos, o nosso abraço. Entre a no ar, pela TV Gerais, mais um programa, cante com a gente, amigos, o nosso abraço. Entre a no ar, pela TV Gerais, mais um programa, cante com a gente, amigos, o nosso abraço. Entre a no ar, pela TV Gerais, mais um programa, cante com a gente, amigos, o nosso abraço. Entre a no ar, pela TV Gerais, mais um programa, cante com a gente, amigos, o nosso abraço. Entre a no ar, pela TV Gerais, mais um programa, cante com a gente, amigos, o nosso abraço. Aplausos Amém. 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 Muito bem, os cavaleiros que acompanharam a porcessão. Ó, sai daí não. Então vamos chamar os nossos comerciais, eu vou ali, quando eu vier já venho ali, girinho. Vole quando eu vier já vem, vole, vole quando eu vier já vem. Liquida Tudo Super Loja 23, é pra acabar com todo estoque. Lençol Casal Gigante 100% ao rodão, de 47,90 por 28 reais. Toalhas de banho Poteminas de 29,90 por 14,90. Calça de brim adulto de 49,90 por 29 reais. Bancão da economia de 30, 40 e 50 reais por 8 reais. E tem mais, toda linha Leper e Santista abaixo do custo. Liquida Tudo Super Loja 23, tradição em vender barato. Pós-graduação em odontologia, faça FUNORTE a melhor faculdade, melhor estrutura e os melhores profissionais do Brasil. Especialização em ortodontia, implantodontia, endodontia e odontopediatria. Também aperfeiçoamento e outros cursos. A pós-graduação FUNORTE também oferece a você ótimas condições para fazer o tratamento odontológico. Ligue 38-321-1195. WhatsApp 998-78-2442. FUNORTE, aqui todo mundo pode estudar e se cuidar. A sua melhor opção em material de construção é tela-cimento. Cimento, areia, material de pedreiro, ferragens, blocos, tudo em conexões, tijolos, telhas e lajes, ferramentas e materiais elétricos. Acabamento e tudo o que você precisa em construção. O Grupo Telecimento tem loja no bairro Dona Gregória. Lá no Major Prat e agora a maior loja de materiais de construção do Norte de Minas. A Avenida Manuel Caribe Filho, 3325, bairro Canelas. Vai lá conhecer. Ligue, ligue. Tela Cimento. 3, 2, 1, 4, 11, 32. 3, 2, 1, 2, 18, 23. Tela Cimento. Clínica Terapêutica Amigos do Resgate. Para fazer uma demonstração para vocês, amigos, do que acontece aqui. Ela vem melhorando dia a dia no atendimento. Eu tenho observado isto de perto. Eu estou aqui com o Samuel. Samuel, tudo bem? Tudo bem, Sr. José Vicente. Tudo espetacular. E aqui a clínica? Eu estou falando do melhoramento. Tem acontecido? Sr. José Vicente, a clínica, cada dia ela melhora mais nas suas acomodações, alimentações, atendimento aos pacientes, um acolhimento maior para as famílias, transparência para perder aquele paradigma que clínica é um termo espantoso. Todas as famílias têm a transparência de vir, ver seu familiar, monitoramento 24 horas, nos telões, ligações, telefonemas, atendimento com as psicólogas, não só para os pacientes, mas também para o familiar, profissionais especializados como os coordenadores, educadores sociais, assistente social, enfermeiras, técnico de enfermagem, médico psiquiatra. Isso acontece diariamente aqui na clínica. Como o senhor pode ver, as acomodações estão diferenciadas. São apartamentos novos que estão sendo inaugurados agora, né? Inaugurando novos apartamentos para melhoria do conforto dos pacientes, de todos que estão aqui e também para que a família sinta seu filho, seu ente querido, esteja num lugar confortável. Saia do seu conforto de casa e também possa ter um conforto e um bom tratamento aqui dentro. Tudo bem. Para vocês verem, a dependência, a droga, o álcool, tanto faz. Isso pode acontecer de uma hora para outra em qualquer família. E aquela pessoa vai depender da sua ajuda. Procura quem pode te ajudar. Clínica Terapêutica Amigos do Resgate 98402 8538 Chacreamento Campos Elíseos, Montes Claros Atendimento 24 horas e Plantão 24 horas também. Bateu seu carro, precisa reformar, deixá-lo como novo? Lanternais de Mazin. Pintura, fibra de vidro, personalização, polimento e recuperação de para-choque com o rei do martelinho de ouro. Recuperando seu veículo sem estragar a pintura. A Lanternais de Mazin é assim. Lanternais de Mazin. Rua Henrique Batista 316 Esplanada. Fone 3215 24 89 991 12 74 29. Zap 997 40 80 36. Lanternais de Mazin. Melhor chamar um táxi. Melhor chamar um táxi. Sei melhor chamar um táxi. Cante com a gente. Cante com a gente. Cante com a gente. Amém. 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 Los vão الت탕erem. E está ali nosso amigo Padre Antônio ali, olha a foto dele, que bonito, e esse aqui quem é? É o Padre Fundador, um dos fundadores de Muralda, e é o Frei Valdo, que é o grande patrimônio da nossa região, o Padre Adilson passou por aqui, o Padre Dudu, foi grande colaborador. Beleza, e esse local que nós estamos aqui faz parte da igreja? Faz parte da igreja, que é a casa paroquial onde nós fazemos o nosso trabalho. E esse almoço vai ser servido para toda Muralda? Vai ser servido para a comunidade de Muralda e para os visitantes. Você está de parabéns pela festa, viu Moreno? Hoje a gente está cobrindo duas fundas, uma aqui nas Bibocas e aqui em Muralda, e uma das fundas mais bonitas que tem acontecido no Norte Forte, e você está mais que certo de querer divulgar mais essa tradição e essa religião que é bacana, na nossa igreja católica, homenageando o Mártir São Sebastião. Obrigado. Um abraço. Obrigado pela sua hora, um abraço para todos. Música 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 A sua melhor opção em material de construção é tela cimento. Cimento, areia, material de pedreiro, ferragens, blocos, tudo em conexões, tijolos, telhas e lajes, ferramentas e materiais elétricos, acabamento e tudo o que você precisa em construção. O Grupo Telecimento tem loja no bairro Dona Gregória. Lá no Major Prats e agora a maior loja de materiais de construção do Norte de Minas. A Avenida Manuel Caribé Filho, 3325, bairro Canelas. Vai lá conhecer. Ligue, ligue, Tela Cimento. 3, 2, 1, 4, 11, 32. 3, 2, 1, 2, 18, 23. Tela Cimento. Liquida Tudo Super Loja 23. É pra acabar com todo estoque. Lençol Casal Gigante 100% ao rodão de R$ 47,90 por R$ 28,00. Toalhas de banho Poteminas de R$ 29,90 por R$ 14,90. Calça de brim adulto de R$ 49,90 por R$ 29,00. Bancão da economia de R$ 30,00, R$ 40,00 e R$ 50,00 por R$ 8,00. E tem mais. Toda linha Leper e Santista abaixo do custo. Liquida Tudo Super Loja 23. Tradição em vender barato. Pós-graduação em odontologia, faça FUNORTE a melhor faculdade, melhor estrutura e os melhores profissionais do Brasil. Especialização em ortonontia, implanta onontia, endondontia e odonto-pediatria. Também aperfeiçoamento e outros cursos. A pós-graduação, FUNORTE também oferece a você ótimas condições para fazer o tratamento odontológico. Ligue 38-321-1195. WhatsApp 998-78-2442. FUNORTE, aqui todo mundo pode estudar e se cuidar. Passe o seu momento especial com quem você ama, usando WA Moda Íntima, fazendo dos seus momentos especiais inesquecíveis. Quando a noite cair, quero você aqui, ao mar e adormecer nos braços seus. Quando o amanhecer, quero acordar você, um simples toque de um beijo meu. Peças por encomenda, 991-0473-016. WA Moda Íntima. Fique bonita, porque tudo pode acontecer. Cante com a gente, cante com a gente. Fique bonita, porque tudo causa isso. Para você, amad programmes experais. Fique bonita, porque tudo pode acontecer. Fique bonita, por favor. Fique bonita, por favor. Fique bonita, por favor. Amém. Amém. São Sebastião Glorioso Mora na beira do mar Levante a bandeira divina e deixa a chuva derramar Que Deus mande chuva na terra Muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente Aquele abraço apertado Pedimos a Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião Que reine em todos os lares brasileiros Vale por esse imenso e amado Brasil E aqui vai o nosso abraço Para você, para todos vocês Já vai Até o outro programa, se Deus quiser Tchau Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida É a luz do meu caminho Direção da minha vida É a luz do meu caminho Direção da minha vida É a luz do meu caminho 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 Aplausos